Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui. Como vocês puderam ver no Elimination Chamber, tivemos Honda assinando com o Monday Night Raw, onde acabou em confusão. Mas o fato é que aquilo foi a confirmação da rivalidade de Honda com Stephanie McMahon para o WrestleMania. Desde a WrestleMania 31, a WWE tinha planos para que Honda se unisse a The Rock e fizesse um combate de tags contra Stephanie Triple H. Mas o fato é que como The Rock não poderá estar participando da WrestleMania, provavelmente Kurt Angle possa ser o parceiro de Honda, já que esteve envolvido no último segmento do Elimination Chamber. E quem não ficou muito contente com esse Elimination Chamber foi The Miz. Além de ser o primeiro eliminado, o campeão intercontinental reclamou no Twitter de não ter aparecido no cartaz de Las Vegas. O mais engraçado disso tudo é que The Miz é campeão intercontinental, mas acabou sendo substituído por Jim Ambrose no cartaz, sendo que nem no show estaria por conta de uma lesão no braço. Como vocês sabem, o demônio Kane não aparece mais nos shows do Monday Night Raw desde que foi destruído por Braun Strowman. Mas rumores apontam que Kane poderá estar voltando no show da Brande Vermelha essa noite. É esperado que ele se envolva em alguma storyline que vá a caminho da WrestleMania 34. Como vocês sabem, há uma semana atrás, no Monday Night Raw, Seth Rollins havia feito vários recordes na Gantulet Mag. Onde o arquiteto, além de ter sido o primeiro a vencer John Cena limpo em Raw em 9 anos, também havia ficado 65 minutos na luta. E foi informado que no Elimination Chamber, Seth Rollins também bateu mais um recorde de resistência. Ele ficou no Elimination Chamber por 36 minutos e 40 segundos e se tornou o Superstar que mais durou tempo na história dentro dessa jaula. Vale lembrar que essa contagem começa a partir do momento que o Superstar sai de dentro da câmera. E Seth Rollins nem dentro das câmeras ficou, já que foi um dos primeiros a iniciar o combate. E falando em Elimination Chamber, como vocês sabem, Roman Reigns ao final saiu com a vitória. E agora foi confirmado que Roman Reigns e Brock Lesnar estarão no evento principal da WrestleMania lutando pelo título universal. Além disso, a WWE anunciou que no show do Monday Night Raw de hoje, os dois estarão cara a cara. No Twitter, o cachorrão se mostrou muito motivado com sua conquista e feliz por fazer o quarto Mi Event de WrestleMania seguido. Será que Roman Reigns finalmente conseguirá derrotar Brock Lesnar ou será que ele fará uma longa viagem à Suplex City? E foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!